Olha só, a instalação de uma rotatória em uma avenida da zona sul de Prudente tá gerando reclamações dos motoristas, viu? Eles dizem o seguinte, que falta sinalização e há risco, inclusive, de acidentes no local. Quem tá lá tentando escapar da chuva é o repórter Rubens Nakato, que conversa ao vivo com a gente. Nakato, agora a chuva deu uma trégua, quais são os problemas por aí? Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, deu uma trégua assim, mas parece que vai chover mais, viu? Mas olha só, falando aqui da rotatória, a primeira coisa que a gente nota aqui, inclusive, é a reclamação constante dos motoristas, é a falta de sinalização. Em todo o percurso que a gente fez aqui, não viu uma placa falando aí da redução de velocidade, né? Solicitando a redução de velocidade pra que os motoristas fiquem atentos nesse trecho aqui. Porque olha só, vou pedir pro Gilberto mostrar. Foi construído aqui esse contorno aqui, né? Pra que os motoristas, eles acompanhem agora a direção da via pra... Porque vai afunilando o trânsito. Pra lá, tem bairros populosos, como Ana Jacinta e outros bairros que a gente sabe aí. É um trecho muito movimentado aqui da Zona Sul de Prudente, principalmente em horários de pico. Essa avenida aqui, a Alberto Bonfiglioli, ela tá gerando esse tipo de transtorno, porque ela pega, né, esse entorno de vários bairros aqui. E o que que acontece? Muita gente prefere, em vez de vir pra esse trecho, acaba tendo que pegar a rodovia Júlio Budisque pra poder desviar. Olha só, o trânsito tá aumentando um pouco. Olha isso. A gente tá flagrando aqui, um carro cruzando, o outro parando aqui. Olha, Gilberto, olha só. Carro parando aqui. Então, quer dizer, a sinalização realmente tá precária. O pessoal tem que tomar um cuidado redobrado, porque até então não ficou muito claro como é que vai funcionar o trânsito aqui no local, né? A SEMAV informou que realmente a sinalização, ela está sendo reforçada, ainda que as obras não terminaram, e que isso aqui vai melhorar o trânsito aqui pra essa região da cidade. Isso é o que a gente espera, né? Porque a gente escuta aqui dos motoristas, inclusive eu tava conversando com alguns agora há pouco, realmente eles reclamam muito, temem aí por acidentes, e também por essa confusão toda que ficou aqui nesse local, na Zona Sul de Prudente, Casa Grande. Em dias de chuva como o de hoje, fica ainda mais complicado, né? Porque não tem sinalização, não tem informação, as pessoas muitas vezes, às vezes, não conseguem aí diminuir a velocidade que tá vindo embalado, e pode sofrer um acidente. Obrigado, Nakato. Vamos acompanhar isso de perto, viu? Vamos deixar a equipe preparada, porque com certeza ainda vai dar muito problema essa história toda. Boa tarde pra você e bom trabalho.